Agora quem vai dar presente pra vocês é o SAULÃO, 125 dólares lá no CSGONETE, usando o cupom SORT, foi. Quem ganhou foi o Ale011, diretamente de São Paulo, capital. Ale! Você tá aí, Ale? Ale? Ele, né? Você tá por aí? Já perdeu, foi. Ué, não tá aí, né? Fazer o quê? E quem ganhou agora foi... Neste calco. Zicô, o Sam Correia. Nossa, Zicô, como é, mano? Aí, o Sam Correia tá aí, God. Aí, entrei aqui na conta do inscrito, vem. 125 dólares, usando o cupom SORT, vai pra 175 dólares. Irmão, 50 dólares de graça, só por digitar SORT, aqui no cupom promocional. 50 dólares de graça. Vamos lá, adicionar fundos na conta. Depósito bem sucedido, já tá na conta do inscrito. 175 dólares, usando o cupom SORT, é claro, 40% de bônus. Olha só, ele já depositou usando o cupom SORT esse mês, inclusive, ó. E agora, levou essa bolada. E, mano, além do depósito dele, do que eu fiz aqui pra ele, dar esses 50 dólares de graça, ele também vai poder participar do sorteio mensal de 7 facas Gamadopter, mais 7 luvas verdes, que vai ser sorteado no dia 1º de janeiro. Um puta presente pra começar o ano bem. 45 mil reais, aproximadamente, em skins, pra 14 vencedores diferentes. Aí é só depositar no CSGONET usando o cupom SORT e preencher o formulário, que o link tá disponível aí pra vocês. E se você usar a extensão do saulão no seu navegador, vai aparecer aqui pra você clicar e fica mais fácil ainda. Aí você faz o login e preenche tudo certinho. Vamos lá. Mano, vamos ver o inventário dele, né? Caralho! E ele já tentou umas maluquices aqui, inclusive. Olha aqui, ele postou o bagulho dele no CSGONET, ó. Caralho! Olha isso daqui que ele fez, irmão! Ele fez 5 DOL virar 128. Aí logo em sequência, ele fez 18 DOL virar 263. Aí logo em sequência, ele fez 263 virar 379. Foram 4 aprimoramentos de sucesso em sequência. Caralho! E só profite insano! Mas agora parece que ele tá sem skins. Realmente, ele tá sem skins. Deve ter vendido pra fazer qualquer coisa aí, né? E vamos lá, guys. Vamos tentar conseguir uma faquinha aqui pra ele. Pelo visto, ele gosta de ursos, né, Gamer? Aham. Ele pegou uma ursos marble fade. Até tem a ursos marble fade exatamente igual a que ele tinha. Mano, é válido a gente tentar buscar o sonho do inscrito, velho? Válido demais. É válido a gente tentar buscar o sonho dele, velho? Normalmente, eu não confiaria. Mas no CSGONET que eu ocupo um sorte, nem eu. Pelo amor de Deus, né? Vamos tentar aqui, ó, pra começar. 1.38%. Não vai vir, né? 1.38%. Aí a gente tenta de novo. Aí a gente tenta só mais uma vez. Aí a gente vai lá no Proveble Fair, né? Caralho, alguém acabou de pegar uma faquinha com... Ah, olha, olha, vinha aqui. O Gu, velho, meu editor. Ele acabou de pegar uma faca com 4%. Mano, olha os últimos tops dele. É uma faca por tia. Mano, é muito insano. O Gu tá muito insano, irmão. Ele tá muito insano. Muito, 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 muito insano. Bom sorte, né, irmão? Ó, 54, 40 e 41. Mano, existe um. Mano, pior que se a gente for nos 25% aqui, é melhor meter ele all in, né? É, 25 para 30, mano. Na minha opinião é que quem não arrisca não anda de poste. Quem não arrisca não anda de velar. Deixa eu perguntar pro inscrito vencedor, né? Pra ver. Pode ir. Dá nada não. Ei. Tá agora. Vamos, vamos. Vai dar bom. Ou a gente vai numa faquinha mais barata só pra ver se daria bom. Dá pra não pegar aqui, por exemplo, uma Ursus aqui, ó, de 130. Pegar 29% aqui, vai gastar 58 dólar dele. E aí, tipo... Dá 3 de 50, dá ali? É. É. E aí, tipo, oito ódio. Era dele. Era dele, velho. Era dele, velho. Era dele. O sonho era dele, velho. E era muito dele. Puta, tá bom. Tá lindo. Garantir uma faca pra ele, velho. Garantir uma faca pra ele. Mas era dele, velho. Era dele. A Marmon Fade era dele. Mano, a gente depositou 125 pra ele. Já ganhamos. 132 e ainda tem 94. Tá longe de tá ruim isso. Muito longe de tá ruim. Ele falou, aí sim. Ele gostou de ter ganhado. Ele gostou. Óbvio, né? Óbvio. Saulo, tá top. Na época, eu fui vender essa Marble Fade e fui escamado. Tá até no story. O inscrito foi escamado, velho. Ó, chegou a faquinha aqui, velho. É uma Ursus foda, tá? Pra quem, tipo, não tinha nenhuma faca. Olha, inclusive, o nome tem até um coração no final. Primeira vez que eu vejo um China colocar coração no final. Eu toco a sua alma. Em chinês, ali embaixo, como você fala ali. É japonês, não é verdade? É japonês, velho. Eu toco a sua alma, velho. A gente depositou 650 e já pegamos 770. Então, 120 reais já de lucro. Pro inscrito, foi 770 de lucro, né? Porque eu que depositei pra ele. Só que se fosse ele depositando, ele já estaria mais de 100 reais no lucro. Perfeito? Inclusive, deixa eu ver aqui. Ele falou que tem no histórico. Vamos ver. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ele recebeu dia 30 de maio de 2021. Caralho, depois que ele foi escamado, ele broxou total, irmão. Pega a visão. Ele foi escamado aqui, ó. Depois nunca mais ele recebeu nenhuma oferta de troca. Nossa, 2021, cara. Ele broxou total. Esse filha da puta aqui deu scan nele, ó. Essas outras duas aqui foi scan também? Ou tu realmente vendeu na moral, Sam? Não, vendi na moral. Então, essas duas aqui foram na moral. Aí ele deu azar de, na última, cair no scan, velho. API scan. Tem que tomar cuidado com esse bagulho de API scan, guys. Então, guys, ó. Espero que essa faquinha que eu consegui pra você aqui, Insanity, já dê uma hypada pra você voltar a jogar CS. Inclusive, ó. Ele nem tá jogando CS. Realmente levar scan dói. Agora eu volto a jogar aí, ó. Já animou. Ele vai voltar a jogar, velho. Espero eu que, porra, nunca mais aconteça isso com você. Mano, agora vamos em busca de uma luvinha. Pô, Sam, você sabe que no CSGO Net tá com um bug de uma estratégia infalível, né? Vai na caixa Bitcoin. Vai brincar mesmo com essa estratégia ridícula sua na conta do inscrito, né? Mano, confia na causa. Você vai abrir 10. Se der merda, é um contrato. Esse contrato, o que vier, vira uma luta. É bug do CSGO Net. Você sabe que a Bitcoin tá com um total de 3% de chance de dar profit pela minha extensão, né? Uhum. Ó, se vier merda, não tem problema. Que a gente vai... Vai pro outro. Tomara que venha algo bom. Não veio algo bom? Contrato vai virar um item de 25. Vai virar um item de 25. Acabou. Tranquilo. Agora isso aí vira... Isso aí vira uma luva. Isso aí vira uma luva. Aprende. Escreto, tamo junto aí. Aproveita sua Diver Gloves aí. Não falha. Não falha. Eu falei pra vocês que... Pô, ia ser tão bonito se fosse. Mas foi muito perto. Mas foi muito perto. O cara perdeu 22 dólar de brincadeira. Não, de sacanagem. E eu ainda falei. Não foi de sacanagem. Foi muito perto. Foi? Duas. Aí, game. Os caras te davam no chat, é real. Uma luvinha que combine com aquela urso. Essa smoke out. Uma. Duas. O gamer já tinha feito. A gente perdeu um, correto? Agora é 25%. Fé! Bora. Aí, mano. O gamer cagou no pau. Você tá cagando na estratégia, velho. Foi só o gamer abrir a boca, velho. Fá do gamer, tá? Era pra nós ter ganhado uma faca absurda pra ele se eu tivesse ido, velho. E eu tava sentindo que ia dar certo aquela... Mas, mano, ele saiu com uma faca aqui, ó. Legal pra caralho. De 770 reais, né? E ele ainda toca a alma das pessoas com essa faca. Vamos inspecionar essa faquinha dele dentro do jogo aqui, ó. Ó, pega. Quando toca a alma, é bom, né? Mano, pior que é bonita pra caralho, viu? Aí, ele mandou uma mensagem. Tá top, Salão. Muito obrigado. Pelo menos agora deu ânimo pra jogar novamente. Aí, ó. Porra, meu papel é esse, irmão. Meu papel é trazer felicidade pra quem me assiste. Parabéns, meu lindo. Faquinha top. Espero que você não seja escamado. Tá bom? Não... Não... Mano, reseta aquela porra da PI. Foda-se. Se tu precisar vender, vende nos meios mais corretos. Mesmo que paguem um pouco menos. Aliás, lojas de confiança, etc. Pelo menos você garante a venda certinho. Parabéns, meu lindo. Espero que você tenha gostado muito. Coupa um sorte no CSGO.net. E participa do sorteio lá, tá? Do sorteio das faquinhas. Tô torcendo pra tu ganhar uma faca, velho. Eu fico muito triste em saber que a galera foi escamada. Esses golpistas, filha da puta. É foda, é foda. Eu fico puto com eles. Tchau. 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 Tchau.